Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje falamos sobre o investimento recorde da PAPERD em 2021, que chegou a 690 milhões de reais. Eu queria voltar com a Eliette nesse segundo bloco, para continuar falando desses editais inéditos, bicentenário da independência, centenário da semana de arte moderna, achei muito interessante esses temas. Eliette, fala um pouquinho para a gente. Olha, eu acho o edital do bicentenário muito importante, porque nos faz voltar e relembrar a história do Brasil de uma maneira talvez melhor, porque nas escolas aqui, embora a história seja ensinada, a gente não dá tanto valor às coisas como a gente deveria dar. Então, eu acho que esses editais que nos levam a refletir sobre a nossa história são extremamente importantes. E dentro desse escopo, eu acho que também o edital da Semana de Arte Moderna, também muito importante, porque foi um movimento revolucionário, inclusive com presença muito importante e muito relevante de mulheres. Então, quando a gente junta com a primeira pergunta que você me fez, eu acho que é justo, eu acho que nós precisamos pensar nisso. E eu gostaria só de colocar uma evidência de como nós conhecemos pouco a nossa história. Eu fui, a semana passada, para a Praia do Forte, na Bahia, e fiquei surpresa quando eu me deparei com o castelo do Garcia Dávila. Até o momento que eu cheguei lá, e eu não sou uma pessoa alienada, pelo menos acho que não sou. E Garcia Dávila, para mim, era uma rua de panela. E aí cheguei à conclusão de que, primeiro, o homem era extremamente, foi extremamente importante, foi o maior latifundiário das Américas. O homem trouxe várias coisas para o Brasil, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu sempre fui uma excelente aluna. Veja só, a importância da gente colocar as coisas, inclusive dentro de um negócio, que aqui no Brasil a gente usa muito em história, que é decorar o nome das pessoas, ao invés dos fatos, por que aquilo aconteceu, qual era o contexto. E o nome real, quer dizer, aquele nome, por exemplo, do Frei Caneca, que é uma coisa imensa, a gente sabe disso muito mais do que do contexto que ele aconteceu. Então, eu acho que esses editais são fundamentais, e a FAPERG tem um papel nisso muito importante, que é fazer com que as pessoas que estudam isso possam ter voz e possam colocar para nós coisas importantes que aconteceram e que, de uma certa maneira, moldam o país que nós somos e temos hoje. Então, eu acho muito importante. Obrigada, Eliette. Maurício, a FAPERG fez uma parceria também com a AGRIO, que é a agência de fomento do Estado do Rio, com crédito para micro, pequenos e médios empreendedores aqui do Estado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa parceria, como é que aconteceu. Esse é um edital super inovador, Fernanda, e nós acabamos de anunciar hoje o resultado dessa edição do edital Inovação Rio. É um edital onde nós juntamos recursos da FAPERG na forma de subvenção econômica com recursos de financiamento através da AGRIO, utilizando uma linha de crédito da FINEP, que se chama InovaCred. Essa linha tem juros extremamente favoráveis, é basicamente TJLP, e como metade do valor vem da FAPERG, são juros negativos. Quer dizer, é um dinheiro, é uma subvenção para um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação de uma empresa até do porte médio. O edital foi aberto para empresas que faturam até R$ 90 milhões por ano. Nós recebemos 174 propostas de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro e aprovamos 75 propostas, alocando integralmente os R$ 40 milhões disponíveis no edital. Para projetos pequenos, até R$ 250 mil, a empresa podia pegar apenas os recursos da FAPERG. Então, é um edital muito interessante, não tem limitação nem de setor, nem de região geográfica, e realmente atingiu uma capilaridade muito grande em todo o estado. Em breve, lançaremos a versão 2022 desse mesmo edital. Algum setor que você possa sublinhar como mais interessante, ou que predominou? Olha, para mim, os mais interessantes são os exóticos, realmente. São os setores onde você não imagina que vai ter um projeto de pesquisa. Nós tivemos, na edição passada, uma... Tem várias empresas de setores tradicionais, na área de alimentos. Esse ano, contemplamos uma produtora de cachaça em Paraty. No ano passado, nós contemplamos um fabricante de linguiça, que vai introduzir uma inovação que vai tornar o produto... O prazo de prateleira dele é mais longo. Temos fabricantes de insumos para a construção civil. São todas empresas que, no mundo inteiro, fazem inovação. Imagina os fabricantes de linguiça na Itália. Eles inovam permanentemente, mantêm a tradição, inovando e atendendo os requisitos de segurança sanitária etc. E eu acho que atingir esse público também, para mim, é uma satisfação muito grande. Além dos setores que têm mais afinidade com o mundo acadêmico, nós estamos entrando também em outros setores da economia fluminense. Muito interessante. Obrigada, Maurício. Então, para a gente finalizar, eu queria ouvir do Gerson. Gerson, até agora, a gente falou de 2021. E 2022? Quais são os planos, os projetos? O que está rolando? Então, Fernando, eu acho que tanto a Elias como o Maurício falou muito da alegria que a gente tem de estar vendo os resultados, com programas importantes. Também frisar que a gente está apoiando, por exemplo, desde grupos mais estabelecidos, que fazem projetos extremamente importantes nas nossas ICTs, Universidades de Instituto de Pesquisa, como também a gente lançou um edital que foi muito inédito e que está sendo, inclusive, foi otorgado esse ano. O resultado saiu em janeiro. São jovens pesquisadores fluminenses, ou seja, pesquisadores com menos de 10 anos de doutorado, que defenderam o doutorado, e que estão recebendo recursos importantes. Foram dois editais, um pesquisador que já está fixado em uma instituição e o outro edital com pesquisador que não está fixado. Ele está aquele pesquisador que, em vez do Estado do Rio, investiu toda a vida nele, escola pública, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e, de repente, ele recebe uma proposta do exterior e aí a gente perde esse talento. A gente tem dezenas, centenas de exemplos, geralmente para fora do país. Quando fica no país, ainda está ok, mas pior é quando a gente perde esse talento. Então, olhar para o futuro, essa tem sido muito a linha da diretoria, olhar para o futuro, esse edital vai ser um outro que vai ser lançado, uma nova edição, em 2022, ele é muito importante. Só para você dar uma ideia de valor, foram 40 milhões alocados nesse programa, com recursos importantes para fazer pesquisas inovadoras. E aí a gente tem a linha, é importante dizer, por exemplo, que a gente tem que estar aberto para o mundo que vai mudando. A gente teve a COVID, como já falado, a FAPER investiu, está perto, quase de 300 milhões de reais, somar tanto as bolsas como os auxílios. Então, a gente acha que a gente vai continuar tendo que investir, principalmente na questão do pós-COVID, que a gente sabe que é sabido que 10% a 15% das pessoas que foram cometidas pela doença, principalmente que eles ficaram mais graves, continuam com sintomas pós-COVID, em toda a situação também das doenças que foram negligenciadas por conta da COVID. Enfim, está ocupando, então a gente tem pesquisas nessa área que são importantes. E, mais recentemente, a gente teve a questão, chamou a atenção, dois eventos. Um que foram... A gente teve a tragédia, várias tragédias, primeiro em Petrópolis, na região serrana, mais recentemente agora no sul fluminense. Enfim, então a gente está com o edital já aprovado pelo Conselho de Prevenção e Remediação de Desastres Naturais. Então, a gente acha importante. A academia já vem fazendo muito isso, já vem principalmente as universidades, mas também empresa, esse edital inclusive vai ser das duas diretorias, mas é importante que tenha mais recursos e que chegue mais rápido, tanto ao Parlamento como ao Executivo, para a gente prevenir. Depois do que aconteceu, é muito difícil. Na mesma linha, a gente vê o mundo sendo afetado por conflitos, o conflito que está mais em foco é a guerra da Ucrânia. Então, nós lançamos um programa, isso já está lançado, de apoio a pesquisadores em zonas de conflito. Então, eu gostaria de dizer que ele tem dois lados. Por um lado, ele abre essa perspectiva do pesquisador que está na... Pode ser na Ucrânia, pode ser na Venezuela, pode ser em alguma região da África, vir para o Brasil, ficar em uma ICT e ter uma bolsa, ter um recurso para o projeto. E a gente sabe, se a gente olhar a história mais recente do mundo, nos últimos 100 anos, 150, a gente sabe que a revolução que os físicos da Europa fizeram quando foram para os Estados Unidos, a física dos Estados Unidos era muito convencional e ela teve um impacto muito grande e isso impactou outras áreas. Enfim, hoje, para citar, por exemplo, a mecânica quântica, que impacta, inclusive, aqui os nossos computadores, a internet etc. Então, essa é uma outra novidade importante que a gente quer... Se, por um lado, a gente quer reter os nossos talentos, mas, se a gente puder trazer talentos, apoiar os talentos que possam vir para o Brasil, o talento não tem localização geográfica, nem de sexo, nem de raça etc. Então, acho que essa é uma ação muito importante. A gente tem que aproveitar, porque a gente tem... O Brasil, em termos de produção de conhecimento, ele está na 12ª, 13ª posição. Isso tem que ser melhor aproveitado, principalmente os nossos jovens, que, quando você está na juventude, você tem mil ideias de fazer. Então, tem que ter as condições favoráveis, porque, senão, ou ele vai para fora, ou ele acaba se adaptando a uma situação de menor fomento. Então, a gente não quer isso. Acho que esse é o dever de uma fundação de amparo à pesquisa de um Estado, no caso da nossa, que é a Fundação Carlos Chagas, de amparo à pesquisa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Ele tem que se olhar de forma para fora do Estado, mas também tem que se preocupar com várias questões que já foram colocadas aqui, para a questão regional. Então, a gente tem... A gente sabe que o Rio de Janeiro, hoje, a economia tem o seu PIB muito baseado em óleo e gás, mas, daqui a 50 anos, não será assim. Então, nós temos que fazer essa transição e para o potencial grande que o Estado tem, por exemplo, no setor, por exemplo, para mencionar um deles, o setor do complexo industrial da saúde. A gente viu a importância que teve o biomanguinho aqui no Estado, projetos de vacina que foram contemplados na editar da FAPERG. Ou seja, a gente pretende, em 2022, botar mais liga, inclusive nessas parcerias com a Fiocruz. Temos hoje a presidente da Fiocruz como membro do nosso Conselho Superior, fazer parcerias com outros órgãos do Estado, fortalecer a pesquisa nos nossos hospitais universitários, apoiar... A gente apoiou no passado, mas continua apoiando a questão da energia limpa. A gente sabe que uma energia tem uma menor contaminação do meio ambiente. A gente pretende fazer também ações voltadas exatamente para a questão ambiental, para a questão que vai ser tema pelo menos pelos próximos 50 anos. Que bom, Gerson. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradeço muito a presença aqui no Ciência e Existência, sua, Maurício e Eliette também. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, pode acessar o nosso canal no YouTube ou então o nosso site, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho